O nosso relacionamento está apenas começando. Eu aguardo uma mensagem sua, via e-mail, para que nós possamos nos conhecer melhor. Mas o nosso tema de hoje caminha por uma outra vertente. Meu relacionamento acabou. E eu estou acabando junto. Eis a questão. Olha o drama. Agora o drama está posto na mesa. Meu relacionamento acabou. E eu estou, eu me percebo acabando junto. Então vamos entender uma coisa? Ainda que você seja óctopro, nasceu você mais sete irmãozinhos da mesma barriga, ao mesmo tempo, bombou a maternidade, você nasceu sozinho. Ainda que você tenha convivido com seus oito irmãos, você continua sendo sozinho. Então, quando nós estamos no relacionamento e ele acaba, eu não sei se a dor, efetivamente, é pelo fato do relacionamento ter acabado. Mas eu estou falando dessa dor que dilacera a alma, que estraçalha o coração. Porque se isso é, tem uma correspondência direta, nós teríamos que abolir a morte. Considerem como a morte é aquele instrumento que mais acaba com os relacionamentos. Claro que eu estou aqui trazendo uma visão bem materialista, porque os espiritualistas sabem que os vínculos continuam. Mas uma visão mais material, como a questão aqui nos remonta, a morte acaba com o relacionamento. Mas por que a gente tem uma chance maior de recuperarmos as nossas forças quando o relacionamento acaba em função da morte do corpo físico, da morte como nós a entendemos num contexto religioso mais amplo? O que nós, espíritas, falamos em desencarne, né? Nós nos recuperamos mais fácil porque a morte não abre mão. Ela fecha a questão, leva nosso ente querido embora e não fica dizendo, ah, chora um pouco que ele volta, faz isso ou faz aquilo. Nós já sabemos que é um fato, esse fato se chama luto e nós vamos elaborar o luto. Então, me parece ser mais adequado entender que eu sofro muito quando acaba um relacionamento pela maneira que esse relacionamento acabou. Não necessariamente pelo fato do relacionamento ter acabado. Imagina que você tem um vínculo de 5, 6, 10, 20 anos com uma pessoa e ela te manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que acabou. Ela posta na sua rede social, ela te manda um e-mail. Mas nem um vínculo corporativo a gente termina assim. Mas hoje em dia, nós estamos terminando muitos vínculos afetivos exatamente assim. Pelo WhatsApp, pelo e-mail ou por uma rede social qualquer. Sem o mínimo de consideração pelo outro. Então, o seu relacionamento pode acabar sem que você se acabe. Mas aí fica um desafio. Não faça todas as apostas da sua vida no outro. O outro é tão falho quanto você mesmo. Então, para que o seu relacionamento não acabe, o que você pode e o que você deve fazer? Esteja sempre aberto ou sempre aberta para se doar. Relacionamentos acabam quando nós ficamos numa expectativa de cobrar, 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 cobrar. e vamos gerando uma certa asfixia no outro. E quando falta oxigênio, os laços se quebram. Se a relação continuasse oxigenada, os laços permaneceriam respirando, funcionando bem. Mas se há esse processo de asfixia, é natural que esse vínculo acabe. E é natural que você sofra. Então, lidar com o luto não é motivo de vergonha. lidar com o luto não é pré-requisito para tomarmos remédio. Lidar com o luto significa encarar a dor da perda de um ente querido, de um ente amado. Isso é normal, isso é natural, eu diria mais. Chorar é necessário, além de muito mais barato. e um ente amado. Legenda Adriana Zanotto